A influência do Hardcore, meu, na formação das bandas de metal de Belo Horizonte é total. Aí, ó, chegou. Aí, ó. E aí? E aí, mano? Como é que você tá, cara? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ajustar aqui. Tô caminhando, mano. Deixa eu ajustar aqui pra ficar. Legal, cara. Pô, que massa. Seja bem-vindo aí. Que bom que deu certo, né? Hoje da gente marcar esse papo aí. Obrigado pela oportunidade. Essas últimas lives que eu tô fazendo aí, esses últimos dias, já tem um mês aí, dois meses, é só pedido, cara. Só pedido da galera, assim, ó. Você é um dos mais pedidos aí. Desde que eu comecei o perfil, embora é metal no nome, mas desde o início acho que uma coisa ficou bem clara foi isso, né? É assim, é metal, mas sobretudo é o underground mineiro, né? E adjacências, né? Tudo que funcionou ali como influência também, a gente acaba agregando aqui no canal. Que bom que mais um agregado aí, né, cara? E você é voz, né, cara? Você é referência aí do som extremo mineiro, nacional, né, cara? Então, é muito honrado de estar aqui, sacou? Muito orgulhoso mesmo de estar falando aí com todo esse público aí, sacou? Que acompanha a nossa trajetória. Você falou aí do metal. O metal é intrínseco ao punk aqui em Belo Horizonte, sacou? É um movimento que, de início, havia treta, mas hoje a relação é amistosa, sacou? E eu acho que houve um amadurecimento nesse sentido. E tenho muito o que agradecer toda a cena headbanger, metal de Belo Horizonte. Até porque, no início da carreira do Ataque, nós tocavamos com muitas bandas de metal, sacou? E eram bandas parceiras também. Enfim, o movimento metal, assim, todo respeito. Tamo junto. Que massa, cara. E, assim, nos anos 80, a coisa confundia não só no movimento, como na estética um pouco. Eu tô falando de BH, né? Na estética um pouco e até no som, né? Se você pega ali os primeiros do Bom Bom Bom. Sei lá, eu tô chutando aqui. Sei lá, vamos pegar o primeiro do Sepultura. Tem muita coisa crua. E o Do It Yourself, o modo de fazer, que tem muito no punk, né? Os caras pegaram... A gente vê a sequência. Cara, totalmente, totalmente. Se você pegar todas as camisas que os caras usam já nesse período, o pessoal de outras bandas também, você vê De Charge, você vê GBH, sacou? A influência do hardcore, meu, na formação das bandas de metal de Belo Horizonte é total, sacou? Você vê nas guitarras, os timbres, sacou? Você vê que é uma parada... Enfim, também, aí o punk também alimenta do metal e essa cooperação, sacou? É The Snipe. Só que um é um movimento musical e outro é político, né? O movimento punk, sem dúvida, não que o metal não seja, mas aí a conversa entra pro outro campo, sacou? A ideia também é nós falarmos disso aqui. Que legal. Você acha que tem pouca política no metal, assim, em relação ao punk, sim, né? Mas, assim, você acha que o espaço, de repente, seria importante ampliar o discurso político ali no heavy metal? Assim, acho que é do rock a contestação, né? Desde o hard rock, das bandas antigas, as bandas dinossauros aí, as letras sempre estão questionando o sistema. É, isso aí é... O rock é rebeldia, é contestação. Só que, no nosso caso, dos punks, acho que nós buscamos radicalizar total isso aí. E é uma política de rua, né, mano? É uma política autônoma, né? É uma política underground, de fato, sacou? E é super difícil você criar uma cena, bancar uma cena, ser protagonista de uma cena assim, sacou? É... Você buscar construir é difícil pra caralho. E... Do caralho isso aí, mano. Aí é... O movimento punk no Brasil mesmo é do caralho, sacou? É muita gente, sacou? Somos referência mundial, o movimento metal também, sacou? E aí eu gosto de... Essa cultura representa pra caralho. Sabe o que a cultura representa, mano? Qualquer gringo, você vai na Europa aí, qualquer parte do mundo, sabe quem que eles conhecem do Brasil? Amazônia, Pelé e Sepultura. Pesquisa isso pra você ver. Então é do caralho, mano. Que bom, né? Que bom que pelo menos tem uma referência nossa no meio ali. E assim, você falou do Sepultura, é legal mencionar que eles... Eles levaram, trouxeram muito punk pra estética ali, muito patch de banda punk, né? É, adesivo na guitarra, demais. É, o Marcos tá bem punkão, né? Não, total, assim. Cover. Cover de bandas punk, ele passa a usar os coturnão, né? A roupa mais rasgada, o visual ele começa... Naquela época do Neobomb, do Kews-A-D ali. Porra, ele tá total de charge, total... Ele trouxe isso, né, também. E assim, metal pra caralho junto também, né, cara? Pô, da hora, da hora. Eu já estive uma vez na casa... Estive uma vez na casa deles, mano. Santa Tereza, no aniversário do Igor, que foi super bem tratado. Foi eu e o Zezório. Tinha vários headbangers, assim, lotados. E eu fiquei conversando com o Marcos um tempão. E ele falava, ó, cara, o Sabá é do caralho. Eu, pô, as bandas que eu mais gosto, eu falei pra ele. Black Sabá. Aí, no entanto, o cara conhece o Ozzy. O Ozzy vira padrinho do casamento dele, o caralho. Então, é muito louco isso, mano. Sacou? De uma banda pequena, mano, que você não dá nenhuma importância. Um indivíduo isolado, sacou? Pode abalar o mundo, fiote. Com certeza. E vocês estão aí, né, cara? Há mais de 30 anos aí, né, Ameno? O ataque é uma luta meio em glória, né, meu? A gente só gasta dinheiro com a banda, só prejuízo. Mas a gente gosta de... É uma sarna do caralho pra coçar, sacou? É um protesto, é uma maneira da gente travazar as ideias, né, cara? E sobre o inconformismo, né? O temperamento, sacou? Da inconformidade, mano, com tudo que tá aí, né, mano? Os países aí, fuleiro, tá ligado? Esse governo fascista, fascínora, racista do caralho, sacou? E é isso, mano. Te odeio, pessoal, tá ligado? Infelizmente, né, cara? É, tá triste, tá triste. Mas antes eles mortos do que nós, sacou? Pela política genocida do Bolsonaro, muito inocente tá morrendo. O Estado, né, mano? O Estado é assassino, né, cara? O governo é assassino. E o Bolsonaro maximiza, maximiza essa merda, mano. É verdade, cara. É isso aí. Tem uma pergunta... Tem uma antiga rádio Santê. A parceria que tinha com a banda, Mijando Canivete, o Frederico, que perguntou aqui. Você deu pra... Aí, Mijando Canivete é uma banda punk daqui de BH, sacou? Formada pelo Paulo e pelo Bill. Conheço do caralho. Um salve aí pra eles. Mas é a banda aí que também durou um período curto. Mas é isso aí, de boa. Aí, ó, o Gentil também, né? O Gentil, Gentil, Ex-May. Ah, o Gentil é um figura do caralho, do Mayhem. É um cara aí, mano, que eu respeito pra caralho. Super amigo do pessoal do Sepultura. Eu sempre estive atento ao corre deles, tá ligado? Mó respeito, mano. Animal. Tá aí, ó. É isso aí. Um abração, Gentil. Tem uma galera que está assistindo aqui, ó. Nada, nada mais de 30. É um número ótimo, né? Pra volta das lives aí. Eu tinha parado, por isso que demorou a nossa live. A gente agendar essa live aqui, né? Com você. Porque eu tinha dado uma parada aí no início do ano. Né? E aí voltou agora meio encavalando tudo. E que bom que deu certo de você vir contar a história sua aí, cara. A história do ataque. E eu tava te falando isso aí. Eu ia te perguntar aí. São 30 anos que vocês não arredaram o pé, né, Luiz? Vocês não arredaram o pé, né? Tipo, 30 anos aí com os mesmos ideais, os mesmos princípios aí. Como que é isso aí? É difícil passar aí três décadas aí. E aí, depois nós vamos falar do Brasil também. O que você vê? Anos 80, o que você vê hoje? Mas me conta sobre esses 30 anos aí. Qual a sua impressão desse tempo todo de rolê aí? Com a banda, né? E você carregando o nome da banda, né, Amela? É, cara. Da formação original, eu que permaneço. Começamos lá em 86, né? Na periferia aí de BH. Entre eu, meu irmão, o Zezoro e o Vitinho. Sacou? Ataque Epilético. O irmão que é o Nado, né? O Antimusica. O Nado, sacou? Isso, que faleceu. E ele foi um dos caras meio que pivô da banda, no sentido que ele escrevia bastante letras. Eu também sempre escrevi, mas ele escrevia muito mais, com muito mais intensidade, sacou? Que legal, cara. E daí, isso em 86, cara. Aí fomos tocando aí na periferia, fazendo contatos, sacou? E todos os shows, assim, apresentações, era do It Yourself mesmo, absolutamente sem fins lucrativos, sacou? Em atividades já de cunho também social, né? Mas enfim. Daí fizemos uma gravação, cara, no estúdio do Gonzaguinha, filho do Gonzaga. Esse Gonzaguinha, ele nunca tinha visto uma guitarra elétrica aí na frente dele. E a gente também nunca tinha entrado em um estúdio. Foi uma coisa... E também a gente não conhecia porra nenhuma de instrumento. Aí fizemos um lance que se chama Agressão Sonora. Uma demotape. Tá ligado? E essa demotape nós passamos pra Cogumelo. Que até então era uma gravadora especializada em som metal, né? Embora ela abriu a proposta de fazer o projeto BH Core. Seria uma coletânea, que no final acabou sendo um split. Que nós fomos, né, graciados, né, escolhidos, junto com a banda Ofenso. Aí gravamos em 1988 o BH Core. Essa semana, sobre no parênteses, essa semana eu revisitei esse split aí, cara. Tinha muito tempo que eu não escutava. E porra, ali já mostrava o que vocês vieram, né? Ali já tem a modalidade toda ali. A proposta da Agressão Sonora, né, mano? Da Antimusica, do Nós e Core. O que que pega? Essa semana, um cara mandou pra mim, ele pesquisando num arquivo nacional de documentos de artistas que foram censurados na ditadura. Aí cita o BH Core, que é uma música nossa que chama Sistema Inútil. E uma do Ofenso que chama Foda-se Exército. E essas músicas não podiam passar em rádio. Não podiam ser veiculadas, né, apresentadas em nenhuma rádio. Então, assim, é os resquícios da ditadura de merda aí, né, fazendo presente. Mas o documento em si é do caralho. Não sei se eu mandei aí pra você. E aí, cara, é um lance tipo do DOPS, tá ligado? Um negócio assim, sem... É um documento fascinado, liberando. É, cara, a interferência do Estado na vida, na arte do povo. Ele parece que libera todas e essa fica, né? Qual que fica mesmo? Que fica agarrada? Não, eu tô dizendo que houve três sons que foram proibidos pela censura. E na capa do BH Core tinha um adesivo, havia um adesivo colado, que essas determinadas músicas não poderiam ser apresentadas em rádio, sacou? E aí, desse disco aí, desse LP, desse LP nós fizemos umas apresentações, tá ligado? E aí, a formação mudou. Aí, o ataque epilético, pra mim, passou a ter uma cara do caralho. Com o Marcelo, HP. E fizemos o Convulsões e Distúrbios da Consciência, sacou? Tá escutando aqui, mano. Esse play aqui, ó. Um play desse aqui, por incrível que pareça, custa 700 reais. Eu já vi. O bagulho virou raridade. Ó orgulho disso. Toma aí. Eu já vi o preço dele. Você tem o seu aí, sua relíquia aí, né? E se tiver assinado, cara... O Ameba, se tiver assinado com você, ele chega a mil? Você escutou? É, o áudio tá um pouco atrasado. Se tiver assinado... Não, eu tô escutando. Se tiver assinado, vai ter menos valor. Tem menos valor. Imagina, cara. Ô, cara. Por incrível que pareça, cara. Eu tô querendo... Eu não sou mercenário, não. Mas eu tenho um quadro do Mifs. O meu irmão trouxe o Mifs pra tocar em BH. Como na Palme d'Efe, diversas bandas. Meu irmão foi empreendedor, tá ligado? Na cena headbanger, na cena metal, na cena de carro. Sacou? O cara era cabuloso. Animal na bicicleta, na sinuca. Tá ligado? O artista, mano. Tá ligado? Como que ele chama? O nome dele é Adinaldo Mendes Rodrigues. E o filho dele era Nado. Ele odiava esse nome Adinaldo, sacou? E ele foi pioneiro, cara. No piercing, tá ligado? Ele foi um dos primeiros a perfurar no Brasil, mano. Você tá falando do próprio, pô. É, então, mano. É, cara. Isso aí. Dá saudade, mano. Do caralho. Tem que saber. Olha, que legal. Nós vamos falar mais dele. Vamos falar dele daqui a pouquinho. É, conversando com os mortos. Que massa, cara. Pô, grande dado, né? Caiu na minha mão aí uma imagem. Eu não sei se foi o morto que me mandou. O morto ficou de entrar na nossa live aqui, ó. Se o morto estiver aí, dá o toque aí, morto. Ele tá aqui do meu lado. Chega aí, morto. Ah, ele tá aí. Dá as caras aí. Ele falou que ele tá na live, mas eu achei que era... Ele veio aí, ó. Ah, é. Você tá me enrolando com o convite também, né? Da hora. Eu chamei pra gente... Morto é amigão, mano. É outro... Bom músico. É outro cara que tem muita história, né, bicho? Pra contar, né? É, ele tocou em outras bandas. O ataque hipnético hoje é bacana por isso, né? É porque hoje os caras que tocam comigo, eles são oriundos de outras bandas, tá ligado, fi? Aí isso pra mim é interessante, cara. Os caras têm já cada um a sua trajetória, né? Aí, ó. O morto... O verde lá que dá que tá... Isso que eu quero saber. Eu quero que você fale a formação hoje. E assim, aí é uma galera mais nova, assim? Uma galera de outra geração ou mais ou menos da mesma geração? Veja bem. Não, então. O... O morto é antigo também. Da mesma geração minha, sacou? De início dos anos 80. Morto eu sei. O morto eu sei. O nosso guitarrista, o Alex Verde Laca, ele já tocou no Sangue e no Olho. Sacou? Uma banda punk e numa banda cor-chocó. E futuramente ele tocou numa banda de metal, que até gravou pela Coguquia. Comer a Laker Belt. E daí, cara... E o Neto, o baixista... Saúde, saúde. Ah, do caralho, mano. Adoro arrotar, mano. E dá pra mim agora. Rapaz, saúde aí. É isso aí. Bom de... E aqui, e aqui. São pequenas e as letras. Eu tava olhando aqui de novo, revisitando toda a história da banda. Eu acho que tá muito alto aí, viu? Tá muito alto aí o retorno seu. Se puder abaixar um pouquinho... É, eu não tô equilibrando nada nesse fone. Mas eu tô te ouvindo. Se você puder abaixar o retorno um pouco, só pra não ficar muito alto... Aí, ó. Melhorou? Melhorou, eu tô te ouvindo de boa. Melhorou pra mim também. É o retorno tava dando um eco, sabe? Quando fica muito alto, dá esse eco. Agora ficou legal, cara. Mas eu tô te ouvindo. Não, eu tava te falando disso. É 30 anos, né? 33 anos de banda ou mais, né? E assim, pegando as letras, eu sempre gosto de fazer isso. E uma das coisas mais legais que eu acho fazer esse quadro aqui, essa live, é que assim, é um incentivo a mais pra eu puxar a história da banda, dar uma lida a mais, trocar ideia com os músicos, antes do bate-papo. E assim, 30 anos de história. Você pega mais de 30, né? Você pega as letras, tá mais atual do que tudo, cara. É muito engraçado isso, né? O que você acha desse Brasil de 2021 em relação aos anos 80 lá? Então, cara, na nossa... Bem no início, cara, nós tínhamos letras falando da Amazônia. Sacou? Uma letra que eu fiz, inclusive, que... A letra já criticava, né, mano? Essa política de desmatamento, esse desprezo ao que é nosso, entre aspas, né, meu? As coisas da terra, né, cara? Então, era preocupação há 30 anos atrás. Imagina, cara, do que aconteceu da Amazônia, mano? A depredação total, sacou? Que vem ocorrendo. É isso que é indignante, né, meu? E as letras são atuais, sim. São atemporais, né, mano? São atemporais. E não só a do Ataque, mas de outras bandas dos anos 80 aí, todas. São do caralho. Eu acho isso. E é... É tipo um diário, né, mano? Um diário de guerra. Você relatar tudo que passa à sua volta, né? E é isso mesmo. Tem que ser isso. No mínimo, a gente tem que falar, né? Que é... É agir, né, mano? É isso aí. E você acha que hoje o Brasil tá a mesma coisa? Você acha que piorou demais? Eu fiz essa mesma pergunta. Brasil é um absurdo, um absurdo, mano. Aqui não tem isonomia social. A maioria das letras encaixam mais perfeitamente. Como é que é? A maioria das letras encaixam mais perfeitamente. Tudo revirado, sacou? A política... Aqui é uma... Eu digo que é o seguinte. Chama... Cleptocracia, tá ligado? Sempre foi a cleptocracia. É, cara. Tá ligado? Desde a invasão dos portugueses, é uma sucessão de assalto à dignidade do povo. O país é rico pra caralho. E o ataque corre com o povo, mano. Sacou? Quando eu falo que corre com o povo, é real. Não é brincadeira. Sacou? É indígenas. A minha mãe colou com os índios, mano. Com os crenais. A história de vida dela foi passada pra mim. E assim vai ser passada. A história, sabe qual é? Das mais tristes lá, mano. Sacou? É essa a história. Olha, nós nos formamos, nos unimos desses depoimentos de quem tá do nosso lado. Do meu bairro, que eu vejo assassinato. De vários irmãos que eu perco pelo traque. Que eu perco pela violência social. Pela omissão do Estado. Sacou? É isso. Então, nós estamos aí pra reverberar. Tudo isso. É desse nóis. Animal, cara. Animal. E essa mensagem tá aí até hoje, né, cara? Vocês não arredaram o pé, né? O movimento punk no Brasil ainda é um movimento cultural. Movimento de música. O Estado brasileiro nos teme. Sacou? Nos teme. Mas, então. Se liga lá, Aradrão. Tô falando sério. Animal, cara. Assim, quando eu digo... É um passo pra qualquer indivíduo aí, mano. Sacou? Meteu o louco. Tá um passo. Porque o assalto à nossa dignidade, ao nosso respeito. Sacou? Do povo trabalhador. Sacou? Eu sou do ideário anarquista, né, mano? Quem constituiu? A classe operária brasileira. A organização política, obviamente, que é o anarfo sindicalismo. Os remanescentes, as primeiras celas de organização eram sociedades de luta e socorros. Era o sindicato que era trabalhador pelo trabalhador. Sacou? Morte à classe patronal, mano. Morte. Não tem negociação. Sacou? Muito diferente dos comunistas. Nós, anarquistas, primamos por outras fitas, ó. É verdade, cara. Que foda. E assim, a gente vê a história de vocês dentro do movimento ali, de BH também, né? Pensando assim no aspecto tanto... Porque assim, você fala do aspecto político, né? Tanto do punk, mas assim, vamos falar do som do ataque. Você pega esse seu discurso e agora essa sua raiva que você lança, tá muito explícita no som. Então, assim, altamente musical também, né? Eu digo assim, que quando eu escuto, cara, eu sinto esse mesmo ódio, essa mesma revolta no que tá sendo no som ali, né? Então, assim, você tem a letra, você tem a atitude e, sobretudo, o som. Que aí a gente vai pra... Tipo assim, eu queria que depois você falasse um pouco desse pioneirismo do som de vocês no sentido do grande core. No que que é, pô, pra galera que tá aqui assistindo, que não sabe, que não conhece, não faz ideia, o que que é o som de vocês, ou o não som, né? O anti-som. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, desse pioneirismo de BH, cara. De BH. Isso aqui, ó. De BH. Isso aqui é um anel da braçadeira. Isso aqui é uma carta epiléptica. Nós imprimimos conceito, a imagética. Nós utilizamos da imagética, da agressão visual, sacou? Dos cabelos, sempre por isso. Sempre, sempre. Sonora e caliente. Tomamos de assalto a ideia. Tomamos de assalto a música. A harmonia. Foda-se a harmonia. É o caos. Não somos graduados em fazer nós. Não é uma contenção. Aqui em BH tem bandas maravilhosas, como o Spurgo. Banda irmã do ataque epiléptico. Que é o grade core. É a anti-música. Sacou? É o Spurgo. O Spurgo teve que ser semana passada. Tá no canal. É o Inimidos do Ritmo. Inimidos do Ritmo é tão antigo quanto o Brigada do Ódio. Tá ligado? Já fazia anti-música o nós. Então, a nossa escola, ela vem de mil anos. Mas o ataque tá como os precursores da anti-música. Foda-se a música. Da harmonia. Sacou? Da melodia. Mas, então, mas tem o embasamento político, né amor? Aí é contundente, sacou? É rádio core. Não precisa ser eu, né? Aqui, entrevistei o Spurgo semana passada. Ele menciona vocês. Quando eu perguntei dos precursores aí do som que eles fazem, né? Do grind e tal. Em BH, eles mencionaram vocês. E outra. Uma galera também subindo aqui na mesma hora ao vivo. Mencionando vocês. Então, assim. Esse pioneirismo, ele é muito importante pra gente aqui no canal MG Metal. Até pra sintonizar melhor BH naquela época, né? Você tem uma cena dominada pelo heavy metal. Mas você estava ali na periferia. Você estava ali fazendo muita coisa, né cara? E aí tem uma discografia enorme. Vocês aparecem em vários lançamentos aí. Depois você fala um pouco disso pra gente também, é mesmo? Como é que é? Então, cara. Depois eu quero cantar das tretas. Tem as tretas aí também, hein? BH, mano. Vamos falar o seguinte. Nos anos 80, a formação, assim, do movimento punk. Havia os punks do Cabana, do Pai Tomás, né mano? Os punks pernilhos que estavam meio isolados. E banda do lixo, né? Uma das primeiras bandas punks do Brasil, tá ligado? Banda do lixo. O Clemente menciona ele. Se liga disso, tá porra? Então, nós somos... Aí que o movimento foi acontecendo, bem aos poucos. E encontrar um punk na rua era um prazer. Você queria já abraçar o cara e ficar do lado dele e tal. E a gente ia catando, pessoa por pessoa. Sacou? Montando o movimento. Sacou? Um a um. Ombro a ombro. Lado a lado. Dia a dia. Procurando espaço. Não tínhamos espaço em lugar nenhum. Aí até que a gente encontrou uma praça, que é a Praça Funcioninos. Onde ela foi... Nossa, pra mim, foi a universidade. Sacou? A Praça Funcioninos. Muita gente de várias partes do Brasil. Do mundo. Colou lá, sacou? Então, era uma troca. Fazia até exercício de teatro. A Fonsarinos virou o Marco Zero ali, né? É. Mas aí, cara... O jogo tá falando de os punks também na sala. E metal era muito. Muito metal, sacou, cara? Pô, cara. Eu sou da época que eu fui no show do Venom. Eu era o dos punks que tava lá, sacou? No show do Venom. Isso é antigo. Quando o Sepultura abriu pro Venom. Muito louco isso, mano. Venom agradava gregos e troianos, né? Venom agrada gregos e troianos, né? O Venom... ...agrada gregos e troianos. Aqui, ó. O Diogo tá falando de uma galera... Agrada gregos e troianos. É uma banda bastante, assim... Mundialmente, os punks reverenciam o Venom. Assim, pelo menos eu acho, né? É. O Diogo tá falando de uns punks ridículos. Eu gosto mesmo. Quem que era essa galera? Como é que é? Eu acho que o nosso áudio tá um pouco atrasado. Eu vou ter que esperar você acabar de falar pra te fazer a pergunta e vice-versa. Porque tá encabalando aqui, ó. Não, vamos falar ainda. Aqui, ó. O Diogo... O Diogo tá te perguntando... Quer dizer, tá falando aqui que tinha uns punks na Savassi. Uns ridículos. Quem que era essa galera da Savassi? Você sabe? Não, cara. Havia punks aqui em BH. Muitos eram de bairro de periferia. Da zona sul, tá ligado? De favela. Isso aí é outro cara, mano. Nós colamos em qualquer lugar, filho. Sapô? E... E havia uns punks na Savassi. Que os metais frequentavam. Os punks, enfim. Pau Pastel. Pau Pastel. Pau Pastel, né? Pizzarate. Põe esse jeito. Sabe? Põe esse jeito aqui. Sabe? Muita treta, velho. Muita história. E assim... Muita geração da polícia. Muita repressão. Tá ligado? E foda-se o 7 de setembro. E morte ao Bolsonaro. E foda-se os fascistas de merda. Sapô? A rua é nossa. A rua é do povo. É verdade, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Rolava muita treta. E aí eu queria saber da relação de vocês com bandas de São Paulo. Tipo o Rato Esporão. Ô, o Rato Esporão. Eu gosto dessa banda pra caralho. Eu gostava demais. Sempre gostei. Antes do João Gordo. Mas houve treta, sim. Havia uma mentalidade muito tacana. Menor. Uma mentalidade que achava que em metal não podia misturar com punk e vice-versa. Só pra ter uma ideia, nós fomos sofrer a Espírito Santo e o meu irmão era cabeludo. Escuta, meu irmão cabeludo. E o show terminou a empurrada que um punk subiu no palco e falou que ele era metadeiro. Ele era cabeludo. Olha a estupidez. Então o Rato Esporão rolou a mesma coisa. Houve uma treta aí até com barucas. Tinha vários punks e tal. Então, assim, foi uma pura palhaçada. Eu acho, sacou? E que o Rato Esporão siga a história dele. O Ataque Atletico tem a própria história. E é isso, mano. Total respeito. Mas nunca roubou treta. Já tocamos com o Rato Esporão, inclusive. Já abriu o show do Rato Esporão. Sacou? Então, tocar com o Rato Esporão é um orgulho. Como também tocar com o Japão e o Vé. Tocar com o internet pra dentro. Isso aí, mano. Eu já posso morrer. Ah, morreu, ladrão. Sacou? Tocar com o Rispitito. Tocar com o Ratus. Tava tudo pra óbvio. Que massa, cara. Você falou várias aí. Esse com o Ratus foi o mesmo com o Napalm? Isso foi no Lapa? Ou não? Esse show foi no Lapa. E meu irmão que organizou o Napalm 10. Tá ligado? E o Ataque do Neste no Abril. Isso foi lendário, né, cara? É o que aconteceu. Eu não estava na banda nesse período. Eu estava na onda mais da militância punk mesmo. E o Ataque estava muito musical nesse período. E esse lado, eu acredito que punk e o Ataque teve mais... Punk de rua, militância, ele foi mais comigo. Aí, o Iconoclasta, essa capa que está aqui atrás... Muito foda, cara. Foi dentro do Palminho Alvesque. Sacou? Eu havia arrumado uma briga com o meu irmão. Eu tinha muita treta com o meu irmão. Mas gostava do cara e vice-versa. E daí, tem letras minhas. Eu ajudei a fazer as músicas, inclusive. Foi nessa época que você saiu, então, né? Aí, eles abrindo o show do Natal Me Deste. Tá ligado? E fizeram alguns shows... Como é que é? Não, não. Desculpa. Eu estou só... Estou cumprimentando o Luizinho Punk. Luizinho Punk de Betim. Você deve conhecer aí. Putrificação social, galera lá. Não pode continuar. Eu te interrompi aí. Foi mal, Amel. Interrompeu não, mano. Tá de boa. Mas o que você perguntou mesmo? Fala aí. Não, não. A gente estava continuando. Você falou desse lance mesmo. Mas você fala de que cidade, hein, Fioce? Eu estou do lado, né? Eu estou em Garapé aqui, né? Você sabe onde que é? Perto de Betim. Ó, doido. Conterrânea. Você é daqui também, não? Não, eu sou de contágio. Contagiantes, contagiosos. Estamos aqui, né? Ô, mesmo caralho, caralho. Minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, tá ligado? Meu pai é de São Pedro dos Ferros. Meu pai, mano, ele foi sobrevivente do massacre lá de Patinga, tá ligado? Eu perdi meu pai há um ano e pouco, tá ligado? Ele era marceneiro. Trabalhava na Uzi Minas. Onde a polícia mandou bala, tá ligado? E ele dentou no meio dos trilhos pra sobreviver. Sacou? Isso é real. Tem fotos disso. Vida real, né, cara? Você usou uma fita cassete em memória a esse trágico episódio. Vida real isso aí, né, bicho? Real, velho. Vocês retratam, né? Vocês retratam disso aí, né? Mas eu não fico em contágio. Eu morei no Barreiro, tá ligado? Eu gosto daquelas quebradas lá, mano. Cidade industrial. Lá tem o povo sanguimão do caralho. Eu tenho vontade de morar lá. Massa. Que foda, bicho. Aqui, ô, ameba. Chegou pra mim, assim, não sei se foi o outro que me mandou. Tipo uma arte, assim, de uma galera fazendo movimento na época que você foi preso. Conta um pouco essa história pra gente aí. Então, cara, infelizmente, houve isso e eu busco escrever sobre isso. E tem escrito e quero publicar o bagulho que eu tô devendo pra mim mesmo. Que legal, hein? Que é esse período aí, né? Meu nome, como eu falei das letras da Tag Plante, foi censurada no início dos anos 80 lá. E recentemente, agora, eu, em carne viva, né? Sofrer as ditas punições do Estado, né? De tantas formas possíveis que você possa imaginar, tá ligado? De você ter sua casa invadida. De ficar, sacou? Ou foi trágico. O 7 de setembro, mano. É uma desgraça, sacou, mano? Foda-se o 7 de setembro. Esse Brasil aí, mano. Sacou? Fica exaltando aí esses patriotas de merda. Que pátria, mano. A pátria dos indígenas, mano. A pátria dos negros, mano. Que construíram os países, mano. Que... República de bosta. Sacou? A constituição de merda. Que, sacou? Não tenho respeito a nenhum. Sacou? É ruptura total com essa merda toda. E... É isso aí, mano. Foi o 7 de setembro, trágico. Todos são trágicos. Mas aí, que ano foi isso aí? Que ano foi isso aí, mano? A exibição de arma de merda. E o povo levantar bandeira. Isso é um país de merda, né, mano? Que porra que é essa, mano? Ó, Meba. O seu som falhou aqui pra mim. Você tá me ouvindo bem aí? Eu parei de te ouvir aqui. Parece que travou a sua... Nossa. Onde nós abordamos a questão... O Brumadinho, o imbecil, o crafla, O ridículo do Bolsonaro Tava fazendo discurso Simultaneamente. Aí a nossa live caiu, tá ligado? Mas tá de boa. Nossa voz, ninguém vai acabar, mano. Sacou? Não, agora voltou. Agora voltou. A gente tá sob boicote. Sobboicote do governo. Vai cair nossa live daqui a pouco. Não, eu quero te perguntar Se você tá me ouvindo bem aí. Porque pra mim... Eu tô te ouvindo. Tá, né? Não, porque pra mim Deu uma caída aqui Que eu fiquei achando que... É, não, beleza. Não, tá. A áudio normal. A áudio normal. O pessoal falou, não, beleza. Eu te ouvindo. Pra mim parou total, Mas agora voltou. Ô, Ameba. Mas assim, o que aconteceu Que te levaram? E quando que foi isso aí? Ô, cara, é que... No meu... Minha vida pregressa De manifestações Eu já tinha caído Em manifestações Do 7 de setembro Em anos anteriores. Sacou? Teve uma que eu... Nós fomos até conduzindo Pro DOPS. Sacou? O DOPS que existia Na Fospera. Inclusive o Nádio Meu grande irmão falecido Ele foi lá na porta Lá tentar Sacou? Correndo comigo Me dá moral. Então, o cara fez por mim Mais do que meu pai, sacou? Meu pai faleceu, mano. Mas eu tenho mais saudade Do Nádio Do que do meu velho, mano. Sacou? Mas assim, Respeito, claro. Morte, sentimento. Mas, mano, Os protestos, mano São esses aí Os anteriores Sacou? Ah, esse que ocorreu De... Né? Mano, nos anos 80 Nos anos 90 A gente nunca deixou Passar em branco Essa merda Que é o 7 de setembro Agora, os fascistas Os bolsonaristas aí Os mediando Vai por lá Mas aí tem que ter A contrarresposta, né, mano? Você acha que a gente Tá vivendo uma época A conta é incorreta Só assim que é Ô, Améva Você acha que a gente Tá vivendo... E a luta antimilitar É uma luta em glória, né, mano? Quando nós falamos De não comemos armas Essas frases assim Enxavão Nada a boca pra fora, né, mano? E esse imbecil Liberando arma No momento que o país Tá morrendo de fone O cara preocupa com arma Sacou? Então isso aí É um exemplo, né, mano? Não, não, bizarro Tem esse mal uso Esse dinheiro Não é público, né, mano? E o exército brasileiro É uma piada, né, mano? Bizarro, bizarro Aqui... É bizarro Eu queria... Eu queria antes da gente... Nossa live corre, cara O tempo aqui Ele passa voando, né? Mas aqui Eu queria te perguntar antes Sobre o seguinte Sobre o split, né? Um pouco sobre aquele split Que você falou com ofenso Aquilo foi um chute Na porta, né, cara? Que vocês entraram ali, né? Me fala por isso Esse aí foi em 88 E aquela merda Daquela revista biz Falou merda Que era... Você nem considerado banda Que o som era um lixo Foi uma crítica Que eu... O ameba Na hora eu odiei, né, mano? Mas hoje eu vejo assim Eu acho que... Que a gente não tá aí pra agradar, né? Esses... Ouvidos Esses tímpanos apurados, né, mano? Nosso som... De uma certa forma Até se desagradou, né, cara? Foi até bom, então, né? Foi bom Você também não tava atrás De uma boa resposta da biz, não, né, velho? Como é que é? Você também... Olha, mano Esse split aí, cara Quando ele lançou Eu... A banda recebia Poucas cópias E essas cópias, mano Eu saí distribuindo Eu lembro que eu fui pra Estação Danuz Em São Paulo Muitos punks, assim Eu saí dando disco Um pra... Vinil Entregava um disco Pra cada um, mano Sacou? Sempre foi isso, mano O ataque sempre foi destinado Sem nenhum... Animal Só é objetivo financeiro, sacou? Ah, não foi Aí, mano É muita treta Que foda, bicho E é bom É, não, não Com certeza, cara Esse dragão agora, então Foi da hora Abriu as portas mesmo Foi o primeiro disco Foi aqui de Minas Gerais Sacou? Só isso LT Long 3 Aqui, o Diogo Falou que lembra Do ataque epilético No Canal 25 Nos anos 90 O que que é, Diogo? Que rolou lá Canal 25 O que que... Ele não falou O que que é Mas você lembra Onde você estava Na TV? Não, não tô ligado Não Quem falou? É o Diogo Aqui Diogo Lara Tem uns períodos aí Que eu não participei Da banda, né Não posso Estar do membro Ele falou Anos 90, né Cara Então Foi nesse período aí Que eu fiquei meio ausente E depois eu reuni Com meu irmão Em 2003 Aí nós tocamos Lá no Chevrolet House Sacou, velho Que é puta casa Assim de playboy Um lugar gigantesco Tô ligado Aí teve um festival lá Que Que nós tocamos Com Overdose Kamikaze Rizirayda Uma porrada de banda Legal, sacou E aí esse show A banda Reuniu novamente Eu fiz vocal Junto com o Rony Marcelo Marcelo a guitarra Zezor e o Nabo Sacou Foi da hora Aí depois disso Nós começamos a fazer o corre Até o Misantropia E é isso Que dói O Diogo Lara Tá contando aqui Que ele Tinha um apresentador Lá Nesse tal Programa de televisão Que ele Parece que ele ficou Todo sem graça Assim Que ele não esperava O peso da banda É, bicho Engraçado isso Que foda, cara Várias histórias Ô, Améba Nossa live Tá chegando ao final, cara Queria te agradecer aí Viu Pela A breve Discurso aí Sobre o que você viu Aí na No underground mineiro Te parabenizar aí Pela luta de sempre Pelo tempo que você tá aí Pela sua história Né, né? E é muito legal Eu vi que tem o som de vocês Na No spot Streaming aí, né? No Spotify No YouTube Quem não tem o O acesso Tem só o acesso digital Onde que acha Pra escutar aí O som da Então, cara Nós estamos aí Fazendo novos sons, né? Inclusive nós estamos aí Com o Petardo aí Que é um escravo Da conectividade Que fala justamente Sobre esse Essa realidade Que nos envolve, né? De estar eu Podendo falar aqui Com você Sacou? Uma pá de gente Vendo Essa Como a gente Entrega a nossa imagem Como a gente é usado, né, mano? A letra A discurso sobre isso E Estamos aí Que fora Era pra estar tocando, né? Aí que entrou a pandemia Nós íamos tocar Em Belém do Pará Com O Bascalão E o Delinquente Esse evento Foi interrompido Pela pandemia E passando essa pandemia Temos uma pá de propostas Aí, sacou? E nós vamos Estar gravando aí também Um Novo trabalho aí Que talvez Até pra encerrar A carreira da banda Você acredita? É, cara Pô Primeira mão, então, hein? Por muito tempo, não Essa informação Essa informação É em primeira mão, hein, Ameba? Acredito que nem todo mundo sabia Pô, infelizmente, né, cara? Que a gente curte pra caramba Eu tava te perguntando Sobre aonde que a galera Se quiser escutar na internet Aonde que tem Pra ouvir? Tem Spotify Lá, YouTube Tem essas mídias aí Geral, mano Não acredito Esportar Aquilético, acho, né, cara? Mas não foi Nossa Muita coisa que você encontra Do ataque É que não foi nós Que postamos, sacou? Tá vendo a banda Sim É melhor esse No Instagram, sacou? Que é o Natal de Vilete Ah, legal Que é esse que nós vamos Estar fomentando Daqui pra diante Tá ligado? É, eu me inscreviu E é isso Obrigado Obrigado você, bicho Legal demais Essa live Ela vai pro YouTube Sexta que vem Oito horas da noite Lá no canal MG Metal Beleza? Te agradeço aí Obrigado demais Agradeço todo mundo Que assistiu a live Hoje Beleza? Valeu Salve, salve Salve, salve 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 Obrigado.